Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje temos aqui um projetor muito interessante, um tudo em um. Ou seja, para além de um projetor com uma imagem muito boa, que eu vou já partilhar contigo, ele vem com um sistema operativo Android TV certificado pela Google. Isto significa nada mais nada menos que vamos poder instalar Netflix e outras aplicações do género, sem chatices nenhumas, e num pacote relativamente pequeno, vamos poder pegar nele e levá-lo para qualquer lado e não ter que ligar mais nada. Vamos ter a nossa fonte de entretenimento aqui. Se não quisermos levar para lado nenhum, podemos colocar na nossa sala e apreciar assim uma sessão de cinema. Este é o E-Toy E3 Pro com Android TV, e agora vamos olhar um bocadinho mais aprofundadamente para ele. A nível de unboxing, vamos encontrar em primeiro lugar esta bolsinha muito catita que está aqui. Vou não sei aonde, vou pegar no meu projetor, não tenho que me preocupar em levar caixas Android, não é nada disso, porque já está cá, pega na caixinha, ponha aqui e siga, lá vou eu. Para além desta bolsa, não é caixa, traz também aqui uma caixa de acessórios. Eu inicialmente pensei, ok, já fui enganado, isto porque diziam que era Android TV, mas afinal esta caixa é que tem a caixa Android TV. E não, quando abri a caixa pensei, ok, são só acessórios mesmo, então não está aqui a caixa Android TV. Já te vou mostrar onde ela está. Dentro desta caixinha, o que é que a gente encontrou ali? Um transformador, temos o manual de utilização e temos um comando à distância. Na parte superior do projetor, temos aqui uma coisa que eu gosto bastante, apesar de ser simples, que são botões para podermos controlar o projetor manualmente. Temos os botões direcionais, temos aqui para trás e temos o on e off. Já vimos aqui projetores que não há nada de errado, mas não têm botões nenhuns. E no caso de perdermos o comando ou assim, ficamos em possibilidades, nem que seja momentaneamente, de utilizar. Eu gosto sempre de ter os botões, nem que seja às vezes por uma situação de eu não preciso de usar o comando se o projetor estiver aqui e eu quero só carregar não sei aonde. Aqui na parte de trás, temos então as ligações, DCI, temos uma entrada USB, um HDMI, infravermelhos e saída de som auxiliar. Depois, uma cena muito gira, é quando abrimos aqui esta portinha na parte de trás, tchanam, vamos então encontrar aqui a caixa Android TV embutida. E está muito bem conseguido. Nós já tínhamos visto isto parecido em projetores muito mais caros e não traziam a box, traziam apenas um espaço para colocar uma box genérica. Neste caso, ela é desenhada mesmo para aqui. Nós, se quisermos, podemos remover a caixa Android, mas eu acho que não faz sentido. Portanto, esta parte, nós podemos dizer assim, ok, eles conseguiram arranjar aqui um workaround. Não certificaram o projetor, mas certificaram então uma parte do projetor, que é esta caixinha, e está aqui bem embutida. Mas, na forma como ele está feito, eu acredito que não houve, pelo menos eu sinto que não houve batota. Conseguiram arranjar uma forma mesmo fixe de colocar aqui uma caixa Android integrada. E, para mim, está muito fixe mesmo. O que é que nós temos ainda aqui em baixo? Temos 4 pezinhos de borracha e temos uma rosca de 1 quarto de polegada para colocação em tripé, ou então no suporte de parede ou teto. O comando à distância está simples. É um comando que está muito bem feito. Ou seja, quando eu digo bem feito, ele está completo. Tem as teclas normalíssimas e, para além das normais, tem aqui um botãozinho que faz com que eu consiga entrar no sistema operativo do projetor e entrar no sistema operativo Android TV de uma forma muito fácil. Depois tem aqui também um atalho que eu consigo controlar uma série de coisas enquanto ele está no Android TV e então eu não tenho que andar para trás e para frente. Portanto, são pormenores muito simples, mas que no dia a dia, na utilização, fazem toda a diferença. É claro, para além das teclas que nós temos aqui diretamente para o Netflix, YouTube, Prime Video, Disney, e mais as outras tecnologias normais como Voice Assistant e por aí fora. O sistema operativo do projetor é muito simples e também acho que não precisa complicar muito mais do que está ali. Ele tem um ecrã inicial que diz só entrada HDMI, USB ou opções. Portanto, tão simples como isto. Se eu quiser colocar outra caixa Android TV, por exemplo, eu testei com a minha Nvidia Shield, eu ligo aqui através do HDMI e posso estar a utilizar. Se eu quiser utilizar um computador Windows, ligo através disto e está. Se eu quiser utilizar um computador MacOS, ligo através do HDMI e está. É só escolher a fonte. Portanto, nós podemos ligar qualquer dispositivo que nós queiramos. Mas, para além disso, para além destas opções, ele tem ali outras opções que conseguimos configurar da forma que quisermos. Por exemplo, a focagem é automática, o Keystone é automático. No entanto, eu fiz ali alguns testes mesmo de propósito e se por algum motivo ele não fica como nós queremos, então nós podemos ajustar manualmente. E, tal como em alguns projetores mais caros, ele tem um sistema de 4 pontos em que facilmente nós conseguimos ajustar de acordo com o espaço, inclinação, o tamanho da tela, mesmo que não esteja direito, ele fica impecável. A nível de tamanho, tu já viste aí algumas imagens, portanto, é o conseguido a 3 metros 120 polegadas. No entanto, eles referem no manual com o máximo, que eles garantem luminosidade, etc. Tudo no máximo são 2.7 metros a 100 polegadas. Portanto, a esta distância, se tu vais conseguir brincar, 100, 120 polegadas, sem problema nenhum, não vi grandes perdas. Aliás, eu vou partilhar contigo aí. A nível de qualidade de imagem, está uma imagem muito fixe, muito fluida. Aliás, esta fluidez tem a ver também com a caixa Android que nós estamos a utilizar e esta está bem integrada. As cores são vibrantes e, claro, ali nos ajustes nós podemos depois alterar também a forma como essas cores aparecem com as várias opções. Fiz aquele teste que tu já conheces, de intensidade de luzes, para que a gente possa ver como é que ele se comporta em diferentes níveis de luminosidade. E, apesar de eu exagerar, ali com cerca de 25 mil lúmenos no máximo, nós vamos conseguir ver com aquela luminosidade normal que nós temos numa sala de estar, numa cozinha, numa coisa assim do género. A gente consegue ver sem volumes de luminos. No entanto, quanto mais escuro tiver, melhor vai ser o ambiente, melhor vai ser a imagem. Uma coisa que me surpreendeu, e eu tinha lido as especificações, é o som. Pensei que o som não fosse tão bom como é. É um som que, a nível de volume, está muito fixe, mas a nível de qualidade também está. E os graves estão muito porreiros, apesar da caixa não ser das maiores que nós já vimos. Espero que estejas a ter um dia espetacular, e acho que vai ficar um pouco mais espetacular, depois de eu partilhar contigo como é que podes obter o Microsoft 365, de forma completamente gratuita. Tem Android TV 11 com CPU 4-Core, e tem 2 GB de RAM e 12 GB de armazenamento. Portanto, é uma máquina suficientemente rápida, dá-me gozo a utilizar. Conseguimos rodar ali várias aplicações direcionadas para a TV, tipo Mel, Novo e outros operadores que vocês tenham. Mesmo alguns jogos, e não apenas o Crossroad, que foi aquilo que eu estive a brincar, mas alguns mais pesaditos nós vamos conseguir. Estou desconfiado, eu não vi se é esse ou não, mas estou desconfiado, que é o AM Logic S905X3X4. Portanto, é um deles, aguenta-se muito bem quando 2 GB de RAM, não senti qualquer tipo de dificuldade. Agora, a nível de conclusão, o que é que eu acho deste menino? Acho que está muito fixe, surpreendeu-me aqui uma ou duas vezes, de coisinhas que eu pensei, ok, eles estão aqui com o marketing, que é o normal das marcas, mas não, e depois surpreendeu e surpreendeu, tanto no som, como na caixa Android, como numa série de situações. Quando eu ponho em linha com outros projetores que nós já testamos aqui, aquilo que eu vejo é, nós já vimos projetores com esta gama de pressa, ou nesta gama de pressa, com este tipo de imagem, ou seja, uma imagem nítida, de uma imagem boa, que faz ali as 120 polegadas, sensivelmente, mas sem o sistema operativo embutido, e um sistema operativo Android TV certificado, não como alguns que nós já testamos aqui, que não podemos instalar Netflix, etc, etc, mas este dá-nos a liberdade de instalar tudo. Portanto, a nível de pressa, qualidade, espetacular. Para fechar, o som surpreendeu-me também, eu coloquei aí uma amostra, não sei se dá para perceber ou não, apesar de não ser aquele som que tu tens de um sistema de 4, 5 colunas com subwoofer, é um sistema de som que se vai aguentar muito bem, durante muito tempo, numa salinha que tu tenhas para a tua sessão de cinema, ou então mesmo para algum lugar que tu leves quando vais de viagem, de férias, etc, etc. Está muito louco mesmo, e dá gozo ver estes dispositivos, assim como este. Eu vou deixar o link lá em baixo, para que tu possas consultar. Um ganda, estamos a partir, espero que tu tenhas gostado do vídeo, de começar um bocadinho melhor aqui o Ed Toy E3 Pro com o Android TV. O meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, vemos no próximo.